Você se sente paralisada? Quando você sente que poderia fazer mais, mas algo ainda te impede de continuar, você identifica isso com clareza? Então hoje é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos lá! Olá, eu sou a Kila Andreozzi, facilitadora xamânica. Seja muito bem-vinda ao canal Vozes dos Elementos. Hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre essa questão de se paralisar diante das coisas, diante do movimento da vida, de tudo que você pode realizar. Muitas vezes, esse movimento interno mais comum que traz essa paralisação é o medo. O medo pode estar atrelado a muitas coisas, mas hoje eu quero ressaltar aqui o medo de perder. Então nós, como seres humanos, nós temos aversão a perdas. Então aversão, aquela sensação de derrota, a sensação de que você não foi capaz, de que você não conseguiu realizar. Isso muitas vezes faz com que você fique no mesmo lugar. Escolhendo não fazer nada, não arriscar, não seguir em frente, não colocar as coisas em prática. Então hoje, a partir desses conhecimentos que você está recebendo agora, pensa no que você tem a ganhar, sabe? Às vezes é importante você pensar no que você tem a ganhar, não só focar naquilo que você vai perder, no que você pode perder. E se você tiver que pensar nisso, pensa no pior cenário. O que é a pior coisa que pode acontecer? E como você pode lidar com isso, sabe? Aquela pior coisa mesmo. Você fala, poxa, cheguei ali, naquele fundo, como que eu faço agora pra me reerguer, sabe? Então coloca isso no papel. Se você precisa realmente visualizar isso da melhor forma, coloca isso num papel, como se você olhasse aquela situação de fora. E aí você olha com olhos verdadeiros mesmo. Normalmente você só calcula as coisas que você quer fazer. E se você calcular o custo daquilo que você não fizer? Sabe? Colocar no papel e falar, poxa, o que eu tenho a perder com isso se eu realmente tomar essa atitude? Porque é na sua vida onde você é a protagonista, é onde você escolhe, onde você opta a fazer as coisas por si mesma. Mesmo que as pessoas te amem muito, elas não vão fazer isso por você. Você carrega os seus sonhos, elas carregam os dela. Entende? Então seja honesta com você. Seja honesta ao investir o seu tempo no que realmente importa. Faz essa pergunta, o que realmente importa pra você? Aonde você quer chegar? E é a partir daí que você estabelece as suas prioridades. E elas são extremamente pessoais. Não dá pra você se basear na história de outras pessoas. Dá pra você se inspirar, mas não se basear nos mesmos passos, nas mesmas atitudes. Você criar a sua própria história é onde está a sua medicina. Então pense em tudo isso a partir de hoje. Se você tiver que olhar verdadeiramente pra aquilo que você tem a perder, olha, porque eu tenho certeza que esse pode ser um grande passo pra você vislumbrar tudo aquilo que você pode ganhar. Tá certo? Então curte, compartilha. se você sente tudo isso reverberando em você e a gente segue juntas nessa jornada da vida. Aham! 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 E aí